Música O goianiense deve pagar entre 25 e 70 centavos por cada coleta do lixo na porta da casa dele a partir do ano que vem. Vai depender do tamanho da casa, o nível do bairro, a frequência da passagem do caminhão, a quantidade de lixo e segundo a Comorgue o serviço vai melhorar. Essa taxa é exatamente para medir o quanto a gente custa para ir na sua porta de cada um dos 1 milhão e meio de habitantes de Goiânia e tire esse resíduo sólido urbano, transporte até o aterro para dar a destinação final. E quanto mais se fizer reciclagem, quanto mais a consciência do munícipe fizer a separação, melhor e mais barato vai ficando esse trabalho. A prefeitura gasta 140 milhões de reais por ano para recolher 1.300 toneladas de lixo por dia em Goiânia. Esse dinheiro sai do bolo geral dos impostos municipais que o contribuinte paga. A diferença é que a partir do ano que vem o goianiense vai pagar por um serviço específico, no caso o de coleta e tratamento do lixo. Quem produz mais rejeitos paga mais, quem produz menos paga menos. Está previsto inclusive a isenção para os contribuintes mais carentes, que seria digamos uma taxa social. Todas as cidades brasileiras estão obrigadas a criar a taxa de lixo. Melhorar o serviço também é obrigação. No município eu preciso fazer a estruturação da cadeia produtiva da coleta do lixo. Tem que comprar, por exemplo, caminhão compactador de lixo, tem que ter a central de triagens para fazer a coleta seletiva, tem que deslocar e fazer essa coleta seletiva e separar o material que vai para a CTR, que é o centro de tratamentos regionais. Então o município vai ter um custo adicional. A taxa de limpeza pública, TLP, é parte do marco regulatório do saneamento brasileiro aprovado no ano passado. O plano tem a ambição de garantir abastecimento d'água, rede de esgoto, coleta e tratamento de lixo em todo o Brasil. E cobrar pelo serviço é uma exigência da lei. É um serviço público específico, ou seja, sabe qual é o serviço, ele é divisível, ele é para aquele contribuinte específico, né? E aí no caso pode ser, tem amparo na Constituição. Agora, o fato de ter amparo na Constituição autoriza o município a instituir, mas ele tem que ter os cuidados ao instituir o projeto de lei para cumprir todas as regras que a Constituição exige. Hoje, Goiânia tem apenas um aterro sanitário na região oeste saída para Trindade, onde é despejado sem tratamento quase todo o lixo da cidade. A ideia da Prefeitura é criar outras três grandes estações nas regiões leste, sul e norte para aproveitar e não descartar o lixo. Essas unidades de tratamento fazem com que a gente reaproveite todo o material reciclável e orgânico para que a gente gere riqueza com isso e consiga manter, inclusive, a empresa. O que a gente quer, no médio prazo, é fazer com que os recursos públicos da Prefeitura deixem de ser direcionados à comurgue e a gente passe a ser autossuficiente com o uso dessa riqueza que é o resíduo sólido urbano. Música